Antigamente acreditava-se que na natureza somente os caranguejos andavam para trás. Mas hoje em dia podemos observar que outras espécies fazem a mesma coisa. Os ingleses andam para trás. A turma do rock anda para trás. Policiais americanos andam para trás. Os saltadores de acapulco andam para trás. Os sei lá o que isso andam para trás. Os cruzados de direita andam para trás. As ondas andam para trás. O atinho anda para trás. Implosões andam para trás. Comedores de melancia profissionais andam para trás. O suco bebês uau, os remuladores andam para trás. E até as estrelas de Hollywood costumam andar para trás. TV é ter instant replay para voltar a programação ao vivo. TV é brasileirão e campeonato espanhol grátis. Ligue 4-1004-1111. Sky, TV é isso.